Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. As datas aqui até são muito poucas aquelas que nos temos que lembrar, mas convém para nós nos situarmos no nível em que tudo isto começou, em que tudo isto foi feito, e esta projeção que nos dá até hoje de 200 anos de homeopatia. Bem, portanto, a história é fundamental para nós podermos dizer, então, à medida que o tempo passa, eu já achava que isto era fundamental há 20, 30 anos atrás, mas hoje, com esta nova moda do cientifismo, um cientifismo barato, que nem sequer tem a ver com a essência propriamente da ciência, porque a ciência é suposto ser feita por cabeças abertas, mentes abertas, que fazem perguntas e que vão investigar, e não por pré-conceitos, portanto, conceitos já previamente estabelecidos, de que nada presta e, portanto, não vale a pena investigarmos. E que ciências são apenas aquelas coisinhas que uma universidade, ou todas as universidades do mundo, resolvem assumir e que... e tudo o resto, que as universidades ainda não assumiram, não vale a pena. É preciso perceber que as universidades são empresas, e as empresas têm que ganhar dinheiro para sustentar os colaboradores, para sustentar as instalações, para sustentar tudo. E, portanto, essas empresas, essas universidades, se mandam um pecado ao sabor da maré, ou seja, o que é que o povo, entre aspas, gosta, o que é que o povo, entre aspas, quer, e, portanto, nós vamos dar-lhes aquilo que eles querem. E, então, toda a ciência hoje em dia, no fundo, se baseia nisto. Quer dizer, quando algum cientista vem de lá de Coimbra e consegue, portanto, com todo o arrojo, um nome todo pomposo, como é o caso, dá vontade de lhe perguntar. Naquele programa, a televisão, tão bem conseguido, portanto, eu dava vontade de lhe perguntar. Olha, o senhor está aqui porquê? O senhor não é médico. Aqui estamos a tratar da saúde das pessoas, quer dizer, porque os restantes são tudo terapeutas, portanto, o senhor não é. É o único que está aqui que não é, portanto, eu não percebo bem o que é que está aqui a fazer. Não. É claro que eu percebo. Ele é que não é capaz de dizer. Porque a Universidade em Coimbra precisa de dinheiro para desenvolver projetos, por exemplo, os dele, e a Universidade não tem dinheiro para desenvolver os projetos dele, então, ele arranjou uma boa forma de se misturar com os médicos e fazer vingar todos estes aspectos de medicina que não interessam, seja as medicinas alternativas, e imiscuir-se e conseguir ganhar o apoio também de algumas pessoas ditas das ciências, mas que na realidade não têm espírito científico. Eu digo-lhes isto porque eu até conheço pessoas em Coimbra, na Universidade onde esse senhor está, e que são realmente cientistas e que realmente se preocupam e não andam a fazer estes papéis tristes que este senhor, por ser o nosso cientista, anda. Depois passa a imagem de que nós não queremos saber da ciência para nada. O que não é verdade é, antes, uma arrojada mentira. Vê-se também que não conhece as pessoas, onde tudo simplesmente não lhes interessa. E o que é preciso é mandar abaixo, como se diz, e, portanto, não importa saber se as pessoas estão deste lado, se preocupam com a ciência ou não. Eu, pessoalmente, preocupo-me. E acho que todos os homeopatas se preocupam, porque a homeopatia foi a primeira de todas as matérias em que teve o cuidado de só inscrever nos seus livros de matéria médica todos os medicamentos que foram comprovadamente úteis e que desenvolveram sempre o mesmo tipo de sintomatologia, a que nós chamamos patogenesia. Portanto, as patogenesias foram elaboradas, portanto, e hoje em dia estão junto daquilo que nós chamamos a nossa matéria médica, e a nossa matéria médica tem cerca de 2 mil medicamentos, remédios, e todos eles foram comprovados em grupos de provadores. Portanto, a homeopatia é a primeira que reclama para si próprio é o conceito da reprodutividade. E reprodutividade é aquilo que faz a ciência. Portanto, eu não sei como é que esse senhor de Coimbra e esses cientistas que nos atacam, ou o que é que eles se interessaram por homeopatia, o que é que eles realmente percebem disto, o que é que eles leram sobre isto. Se eles lessem sobre a homeopatia, perceberam que, se calhar, foi a primeira ciência. Porque foi a primeira em que houve o cuidado da reprodutividade. Portanto, a homeopatia, os medicamentos homeopáticos são reprodutíveis. Portanto, todos os sintomas acontecem numa, noutra, 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 noutra pessoas. Milhares de pessoas que provaram os medicamentos. Portanto, nós temos a ciência nas nossas mãos. E isto convém saber explicar-se. E, portanto, isto só se consegue explicar se forem confrontados com um desses pseudocientistas. Os senhores só vão conseguir explicar se conhecerem um bocado de história, se conhecerem a filosofia, se souberem como é que isto tudo funciona. Portanto, há aqui, basicamente, conceitos que têm que ser, a par e passo, estudados. É o caso da história, é o caso da filosofia, depois é o caso da matéria médica e depois temos outros aspectos com matéria médica comparada, etc. Portanto, é tudo isso que nós vamos estudar. O nosso plano de estudos assenta exatamente nisto tudo. Então, até já!